você já dobrou toda a roupa aqui toma vai dobrar dobra pra mim por favor tá aqui você vai dobrar tá isso não esse aqui são os livros que eu tô estudando tá você não vai dobrar esse aí não dá tempo não eu boto aqui tá atrasada aqui ó não esse não é aí não toma esse aí aqui ó na gaveta bota aí eu boto e eu venho aqui pra ver o que você quer fazer aqui e o que você quer fazer aí aqui na casa olha que gracinha quem é essa é a pulseira essa aqui é qual o nomezinho dela é é aquela moça mãe olha pra mim é nome dela é penha não é não não você não lembra mais do nome dela ela tem uma sepenha uma sepenha é aqui gente olha o sapato dela que lindo que ela ganhou da moleque eu já fiz foi mamãe foi e eu fiquei esse aqui também olha olha eu vou tirar esse aqui para não não mãe não tira não que tá frio mamãe mas o que é que eu posso fazer meu amor se você tirar você vai ficar com frio não tira não olha aqui olha quem tá aqui a bichinha é a penha querida agora eu quero eu queria um pacote de como uma vela pacote de vela é não tem não e esse aqui também não tem ó é esta trancada e ó é são três vamos pegar seu travesseiro que tá lá na sala eu não posso eu fico aqui mas você vai deitar sem nada aí aonde aqui eu vim pra cá não fecha a porta porque eu vou passar agora tá bom mamãe vou pegar seu travesseiro então tá tá brava gente olha eu trouxe pra você o que eu trouxe pra você aqui não é você não disse que ia deitar eu trouxe seu travesseiro você não precisa dele não não olha aqui é o sapato que não é pra ficar assim é essa é seu deixa eu guardar não é esse eu vou guardar eu faço igualzinho ali o dela ó é né é e se eu não 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 subar é pior tá bom você faz o que você quiser do jeito que você quiser agora eu vou entrar aqui dentro vai entrar aqui dentro é tá bom quero ver como é que você vai conseguir entrar eu vou tirar o sapato é melhor pra ficar deitar na cama tem que tirar o sapato né não pode ficar na cama mas não porque ela encolhe encolhe né então toma aqui ó é porque que não fez essa é pra você é minha é seu então morra mora em mim moro mãe peraí nossa mas que cara de brava tá ruim não eu pensei que tô não tô não tá não nem eu nem eu isso aí é braveza é isso é braveza sei lá você me ama eu não senti firmeza nesse amor não olha esse bolso aqui olha três aqui ó não foi esse foi esse que é novo não foi nem na rua ó não foi da rua nem uma vez e é bonito olha ele olha olha tá vendo você tá brava hein francisquinha eu tô muito fria você tá com frio você quer que eu vá buscar seu cobertor eu tive que esconder gente que ele foi quase foi para o vaso três vezes eu não tinha sobre o cobertor não aqui eu vim aqui faz assim que quando chegar eu vou eu boto e vai dormir assim de cabeça de ponta cabeça hein vai dormir assim de ponta cabeça aí eu boto é mãe é me dá esse óculos ó e dá o óculos dá ó tá aqui tira o óculos já é esse é o sapato eu quero o óculos é mas olha que que eu quero o óculos mamãe óculos tira me dá o óculos me dá tá aqui ó tá agora me dá o óculos esse aqui e isso sabe porque deixa eu te explicar quando você deita se você deitar de óculos pode quebrar ela o que pode quebrar se você deitar com óculos mas eu não vim de com óculos não 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 tá bom tá ali ó tá bem já agora de já tem seis tá tranquilo não tem problema tá eu vou eu vou quem a empregada da casa da dona do brilhinho da ferro a moça foi embora já foi 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 melhor vanessa é o nome dela é a nath tá de licença gente a nath ganhou neném foi um menino o nome dele é talis como talis talis que é isso é o nome do filhinho da nath de quem da nath mamãe ah tá bom gente hoje tem uma live no instagram às 20 e 30 com a médica geneticista depois vou fazer no youtube também tá mas quem quiser vai lá no instagram 20 e 30 a geneticista curiosidade de todo mundo saber qual é a probabilidade de ter alzheimer e aí o meu deus que coisa mais linda esse bico oi oi o que é aqui debaixo debaixo das minhas pernas e esse biquinho aí tá muito invocada eu sei aqui ó o pé de bailarina como é que é o pé de bailarina é tá bom vou deixar você quietinha tá bem tá e aí a me falar o que tá entrando na lua nova ou saindo da nova entrando na cheia aí fica assim esse mau humor chega fica com a testinha franzida aqui ó olha aqui ó gente pressão facial dela tá aborrecida não tá não não minha mãe não deixa eu faço assim não tem que fazer o roco né eu falo roco sua mãe não deixa nada né não e seu pai deixa eu também não coitada você não pode fazer nada não sei tá bom vou deixar você quietinha tá bem eu te amo viu